Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre duas ferramentas Uma que eu comprei esses dias e a outra que eu já usava há um bom tempo Mas que tem uma funcionabilidade muito grande Vamos ver qual é? Segue o vídeo aí! Pessoal, uma ferramenta delas é essa aqui Medidor de temperatura Simples, mas tem uma funcionabilidade muito grande Pra execução do serviço, pra finalização em si É preciso usar uma quebra de memória E não tem como você saber qual a temperatura correta se você não usar o medidor Então, se você vai fazer uma carenagem de pop É essencial uma peça como essa aqui Pra você fazer a quebra de memória Tem muita curvatura aquela carenagem Tem muitos lugares que precisa fazer a quebra de memória Se você for fazer um tanque Precisa usar Na realidade, todas as peças tem um lugar mais específico pra usar Rabeta tem O que acontece? Quanto mais tensão, mais moldagem você fizer Melhor você fazer Eu digo a prova dos nove Então, pega o medidor de temperatura Quebra a memória Ou da peça toda Ou do lugar específico Que você acha que ali corre o risco de realmente ter uma retração Se você fez a instalação E você cometeu algum erro O material automaticamente Ele vai mostrar Porque ele vai fazer o efeito Que ele faria quando fosse pro sol Então, isso você já acaba refazendo o trabalho Já evitando que o cliente volte na loja Pra refazer o mesmo serviço Sendo que posterior Então, medidor de temperatura é fundamental Aí, a quebra de memória A partir de 90 graus Geralmente, a gente vai pro curso E as primeiras pessoas que falaram sobre quebra de memória Diziam, atingiu 90 graus Você já quebrou a memória Mas o ideal é você contar 5 segundos Com a temperatura caindo Então, você marcou lá Deu 90 graus Aí você bota assim Pra chegar a 98 Conta 5 segundos e segura o termômetro Se ele ficar 5 segundos E chegar a 90 Porque a quebra de memória tá perfeita Se ela cair mais rápido É bom dar um reaquecimentozinho E a outra peça foi essa aqui Comprei E chegou ontem Quem sabe o que é isso Medidor de espessura De Eu vou dizer assim De pintura, né Ela mede A espessura que existe Entre A lataria E o verniz Pra que isso? Existe casos De desplacamento de verniz E na maioria das vezes Quem leva a culpa é o envelopador Então, pra evitar isso Compre uma pecinha Como essa E tire a medida Da espessura Da pintura Do transporte Que você vai trabalhar Principalmente as motos O que acontece? Não existe resistência Se ela não tiver a espessura correta Então, com isso aqui Você vai medir Vai passar pra o seu cliente Que a espessura Não tá adequada E corre esse risco Por que? O medidor desse é fundamental Você evita Com que Se acontecer Um desplacamento Você tem aquela dorzinha De cabeça Poxa, bicho Mas isso aí É defeito Do envelopamento Não é Você tirou a medida Viu que não tá na espessura correta Você já sabe Qual é o problema Então, compra uma pecinha Como essa E tire as medidas E praça pra o seu cliente Quando vier fazer o serviço Já pra evitar Problemas Eu vou fazer um testezinho Aqui rápido Nesse carro Só pra vocês terem uma noção Como é que usa Essa pecinha Lembrando que Compre e calibre Viu? Pessoal, olha só O medidor aqui Tá zerado Sempre ele vai aparecer Essa siglazinha aqui SNG Mas eu não vou usar essa Eu vou usar essa aqui CTN E micras Tá vendo aqui Eu vou usar isso aqui Ele vem É umas quatro palhetas Ou mais Com as medidas de espessura Pra você ter uma noção De qual a espessura tá Eu vou segurar Nesse ponto de apoio aqui E vou direcionar na pintura Fixando ele Estável A espessura que ele tá dando Ele tá de cabeça pra baixo Ó Tá dando 0,21 milímetros Então essa é a espessura Que tá nessa lataria Entre A lata E o verniz Então ele mede A tinta E o verniz Se eu colocar em vários lugares Desse carro Vai dar diferente Aqui ó Deu 32 Mas você sabe por que? Aqui deu 44 Deixa eu botar no lugarzinho aqui Ó Porque aqui vai dar mais Aqui deu 63 Por que deu essa diferença? Porque esse carro já foi pintado Então já teve lugar Que ele recebeu massa Aí vem o prime Aí vem a tinta E vem o verniz Então Existe lugar que recebeu mais massa Aí o prime Geralmente a camada é igual A tinta é igual E o verniz é igual Mas aí por isso Deu essa diferença Se você pega uma moto nova Você vai medir E não bateu a A medida específica Você já passa pra o seu cliente Se a gente sabe Que existe o risco Você que é envelopado Sabe que existe o risco Já evita Você sai dessa Então você passa pra ele Olha A possibilidade existe Não tá Deixa eu abrir aqui Não tá no padrão Correto Por isso que pode ter um desplacamento Então Seja realista Que vai ser bem melhor Passa pra frente Olha as espessuras Ele vem essas plequinhas Aqui ó 2.0 milímetro Olha a espessura disso aqui Tá vendo? Espessura Aí vem as outras 0,25 Deixa eu ver Aqui ó 1.00 0,05 Isso aqui ó Um verniz com essa espessura Isso aqui é sinal que vai dar Um problema em algum lugar Aqui ó 0,10 0,10 Isso aqui é 0,50 Tem essas plaquinhas pra você fazer o comparativo E mostrar pra o seu cliente Qual a espessura que tá Entre a Juntando os dois Tinta e verniz E aí Imagina você pegar Uma tinta E um verniz Com essa espessura aqui Vou botar assim 0,10 0,10 É muito fino Então Isso aqui não tem resistência Vai dar o brilho Mas não pra uma Que nem no caso da gente A gente faz um Querendo ou não Uma tensão A gente faz isso E dá uma tensão No material Mas é isso aí pessoal O vídeo de hoje É falando justamente Sobre Medidor de espessura E medidor de temperatura Vale a pena demais Ter essas duas ferramentas Beleza? Se você gostou desse vídeo aí Se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa o seu comentário Pra ajudar o nosso canal do PC E a gente sempre poder tá postando um vídeo Todos os dias O foco é esse Vou manter o vídeo sempre Então Todo dia eu quero ter um tema Pra divulgar aqui um vídeo no canal Beleza? Aquilo abraço